Olá pessoal, a paz de Cristo a todos, aqui quem está falando é o pastor Leonardo Campos para mais uma programação especial e hoje bota especial nisso, pois nós estamos oficialmente aí começando o novo quadro do canal que é o FEC Hashtag 1, que é o programa de número 1, o primeiro episódio desse BPV TV 2 Responde. E a proposta desse programa é te responder aqui no ar, nessa programação, está tirando aí suas dúvidas, está te ajudando não só você que vai estar perguntando, mas também a tantas outras pessoas que de repente tinha a mesma dúvida sua. Antes de começarmos aqui, eu quero explicar aqui algumas coisinhas. Primeiro pessoal, para quem não sabe, o canal tem uma fanpage, o link para a fanpage está aí embaixo na descrição desse vídeo, você vai encontrar o link para a fanpage. Então você vai ter que enviar a sua pergunta pela fanpage, lá na fanpage e antes da sua pergunta você tem que colocar hashtag responda. Se você não colocar sim, a pergunta não vai vir para esse quadro, eu vou te responder lá ou aqui no canal, no próprio YouTube eu vou estar te respondendo, eu não vou deixar de responder. Mas se você quer a sua pergunta respondida no programa, tem que ser pela fanpage e você vai colocar lá, hashtag responda. Então, esclarecido tudo, vamos para a primeira pergunta do programa de hoje. Bom, a primeira pergunta de hoje vem lá do assinante do canal, o meu irmão Marcelo Nunes. Ele perguntou o seguinte, por que as filmadoras filmam em verde? E é uma excelente pergunta, tá Marcelo? Parabéns. O que acontece ao Marcelo e a todos os outros visualizadores? Todas as filmadoras, elas podem tendenciar a imagem puxar para o verde, ou puxar para o azul, ou puxar para o amarelo, tá? Isso aí depende muito. Por quê? Porque a filmadora, o que acontece? São vários tipos de iluminação e às vezes a iluminação confunde o sensor da filmadora. Então a minha filmadora mesmo, ela tem tendência a puxar para o verde as minhas filmagens. Então tem que ajustar isso na ilha, na edição. Então fica aí essa dica. Agora, tem uma outra dica muito importante mesmo para você resolver esse problema. É você mostrar, você ensinar para a tua filmadora o que é branco. O que é isso, pastor? É verdade. Para você ensinar. As filmadoras, elas têm uma função chamada white balance. O que quer dizer white balance? Quer dizer balanço de brancos. Fuça aí na tua filmadora, nas funções dela, se você achar a sigla WB, é essa sigla aí. Quando você aciona lá, vão ter lá vários presets de tipos de iluminação. O que você vai fazer? Você vai colocar no manual para você escolher, para você mostrar. Aí o que você vai fazer? Você vai colocar uma pessoa sentada no ambiente que você vai fazer a gravação e você vai pedir para a pessoa segurar um papel em branco. Ou algo em branco, mais ou menos assim. Pede para a pessoa segurar assim. Aí o que você vai fazer? Com a tua filmadora, lembrando, observação. A pessoa precisa estar em um ambiente onde você vai gravar, tá? Com aquela iluminação, para você não passar a informação errada para a tua filmadora. Você vai pedir para a pessoa segurar esse papel em branco. Você vai dar um zoom nesse papel em branco, até tomar toda a tela da sua filmadora. E quando tiver tudo preenchido, lá naquela função da sua filmadora, você vai clicar lá, confirmando aquele tipo de branco que você quer que ela filme. O restante ela faz, tá? Ela vai ajustar, ela vai sintonizar as cores nos padrões de cores normais aí. Isso aí vale uma dica. Sempre quando você for filmar, é bom antes ver o ambiente, ver a iluminação que você vai usar. Faz esse balanço de branco, mostra para a tua filmadora o que é branco, que você não vai ter esse problema aí. Outro problema também que acontece, se você não fizer esse equilíbrio de branco na filmadora, pode ter casos assim que mude a iluminação. Não sei se você já viu filmagem assim, que às vezes a imagem está legal, e daqui a pouco a imagem vai ficando esverdeada, depois volta para o normal. Por quê? Porque houve uma mudança e a câmera ficou confusa, por isso que acontece isso. E se não tiver jeito, passou a minha filmadora, não tem. Você entra no Sony Vegas, tem um plugin lá que faz, é chamado equilíbrio. Você vai lá em efeito de vídeo, você bota lá equilíbrio de branco. Então você vê lá, se a tua câmera estiver puxando muito para o verde, aí você pega e diminui um pouquinho o verde. Tá? Que as três cores aí primárias, que é o verde, o azul e o vermelho. Está puxando muito para o azul, diminui um pouquinho o azul. Está puxando muito para o vermelho, diminui um pouquinho o vermelho. Então fica aí essa dica. Tá bom, Marcelo? Então vamos para a segunda pergunta do programa de hoje. A segunda pergunta vem do nosso querido amigo, o Raimundo Júnior, assinante do canal. Um abraço para você, o Raimundo. E ele perguntou o seguinte. Pastor, a paz do Senhor, a paz de Cristo, meu querido. Qual programa eu posso utilizar para melhorar a qualidade do meu áudio? E o Senhor, já fez tutorial dele? Sim, já fiz. Ô Júnior, já fiz tutorial. O último, eu já fiz. Acho que os três tutoriales sobre isso. Mas o último está aparecendo aqui, ó. Você clica ou depois você assiste aí. O link vai ficar também na descrição desse vídeo. O que acontece? Existem vários programas para poder você estar mexendo aí na edição do seu áudio. Tem o Simplitude, tem o Sonar e tem os dois que eu uso, que eu prefiro. Eu uso o Audacity, que é um programa gratuito. E eu uso o Som de Forja. O Som de Forja é um programa pago. Dá para fazer, Pastor, uma melhoria no áudio só no Audacity? Dá. E até em breve aí eu vou estar fazendo um vídeo melhorando o áudio só no Audacity. Para quem não tem condições aí de comprar o programa Som de Forja. Eu utilizo os dois. Por quê? Porque eu gosto muito do Audacity, pessoal, para tirar o ruído do áudio. Eu acho que essa função no Audacity é melhor do que no Som de Forja. Agora, para fazer o tratamento de voz, eu faço aí no Som de Forja, que fica bacana. Para esse áudio chegar nessa qualidade que você está ouvindo aí, teve que tratar. Todo áudio tem que tratar. Vai dica aí. Às vezes é melhor você gravar assim, numa distância, para você evitar ficar batendo, o teu som ficar batendo. Porque se qualquer coisa que estourar ou ficar batendo o teu áudio, na edição não dá para tirar. Só dá para tirar, meu irmão. Só dá para você melhorar mesmo quando, vamos supor, tu gravou de longe, então não tem risco de bater o som, ficar... Aquele som parece que a pessoa está com o microfone dentro da boca, já viu? Mais ou menos aí. Então é melhor você falar de longe. Vai sair baixo, vai ser um pouco sem qualidade, mas isso aí você compensa na edição e fica bem bacana. Então foi essa a segunda pergunta. Vamos para a terceira e última pergunta do programa de hoje. A terceira pergunta do programa de hoje vem do meu grande amigo aí, o Marquinhos SN. Abraço para você, meu querido. E ele perguntou o seguinte, o senhor acha que o Premiere pode ser melhor que o Sony Vegas? Porque estes dias vi algumas pessoas falando isso. O que o senhor acha disso? Bom, é simples. Marquinhos e a todos os outros vocês, tá? Editor de vídeo vai muito do gosto de cada um. E da habilidade de cada um também. Porque se você souber trabalhar bem, você consegue o mesmo resultado em todos eles. Agora, o Sony Vegas, para quem está começando, ele se torna melhor porque ele é mais simples. É mais fácil de você mexer do que o Premiere da Adobe. Também não é bicho de sete cabeças não, tá? Você, depois que você pega a manha, você consegue editar numa boa os seus vídeos lá no Premiere. Mas fica aí a dica. Para você que está começando, o Sony Vegas é bom nesse sentido que é mais fácil de mexer. E também no sentido que o Sony Vegas você consegue comprar bem barato aí versões mais inferiores. Por exemplo, versões não completas. Não é aquela versão de teste, não. É a versão que você paga. Tem versões que custam 50 dólares. Ela é bem mais resumida do que a completa. Mas dá para você, sabe, começar o seu trabalho. Na medida que você for vendo que tem coisas que você já quer fazer e essa versão não está te dando suporte. Aí você pensar no upgrade, comprar aí a mais completa. A mais completa está custando aí cerca de 600 dólares, mais ou menos. Então, você faça o upgrade junto na grana e compra. Agora, aí muitas pessoas podem ter dúvida. Pastor, mas aí eu não vou me atrapalhar depois. Não. Os métodos, os procedimentos são os mesmos. Então, se você aprender a mexer na versão inferior, quando você pegar aquela versão completa, aquela versão top, né? Você vai também saber fazer aí, você também vai saber mexer. Essa é a minha opinião. O editor de vídeo, por exemplo, para mim, eu prefiro o Sony Vegas. Porque foi o que eu comecei, eu me acostumei já com ele. Então, eu gosto de fazer as minhas edições no Sony Vegas. Mas vai muito de gosto de cada um. Então, pessoal, tá aí, foram essas aí as três perguntas do programa de hoje. Espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham curtido. Quem gostou, não esqueça. Deixa o seu gostei para fortalecer. Ó, você não sabe como o seu gostei ajuda ao canal. E também, se possível for, compartilhe nas suas redes sociais. Compartilhe aqui embaixo mesmo, na descrição, tem aí já para você poder compartilhar com o Facebook, com o Twitter, com o Google Plus, com o LinkedIn, com todas as redes sociais que você tem aí. E compartilhe, porque fazendo isso você vai ajudar com que outras pessoas, com seus amigos, por exemplo, seus amigos, venham conhecer o canal, venham conhecer esse trabalho. E aí, consequentemente, vão se inscrever, vão estar assistindo, vão estar acompanhando. E a gente está compartilhando aqui um conteúdo muito bacana. Então, faça isso. E, pessoal, para você que ainda não é inscrito, não perca tempo, se inscreva aí. Aqui do lado está aparecendo aí um botão de se inscrever, inscrever-se. Então, clica nesse botão e você vai automaticamente já estar se inscrevendo no canal, para você não perder nenhuma das novidades que vão ser postadas aí no canal. Eu vou ficando por aqui. Um abraço a todos, fiquem todos com Deus e até a próxima programação aqui no BPV TV 2. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho